E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos de volta ao canal Ontem Nos Cinemas que ficou um tempinho fora do ar, mas num vídeo futuro eu vou explicar o porquê. Por enquanto então fica com o vídeo do especial dos Mamonas Assassinas. Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho na coleção sobre a banda. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho pra saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem Nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca o refrigerante e vem comigo! Ah, que saudade de falar isso. Marcelo Morandini apresenta Unboxing Reviews de filmes e colecionáveis Ontem Nos Cinemas Temos na bateria Sérgio Rioli Os teclados e na voz Júlio Reseck Debaixo Samuel Rioli Da família Rioli, tô daqui Guitarra Bento Inoto E na vozzinho Mamonas Assassinas Um sucesso Mamonas Assassinas Os Mamonas Assassinas Mamonas Assassinas Você encontra com ele e faz aquela declaração, vamos lá Dostinho, você é meu chuchuzinho, meu bitchuno Meu docinho de coco, tá me deixando louca E pra ela, pra ela agora, a resposta Obrigado, chuchu Beijo, beijo, beijo Música de beijo, música de beijo Música de beijo Mamonas Assassinas foi uma banda de rock formada em Guarulhos em 1995 Originada da banda Utopia Era composta por Dinho no vocal Júlio Reseck no teclado, percursão e vocais Bento Rinoto na guitarra Samuel Rioli no baixo E Sérgio Rioli na bateria Ficaram conhecidos por suas composições Que conciliavam pop rock com gêneros musicais mais populares Tais como sertanejo, heavy metal, pagode romântico, vira e forró E também por suas apresentações irreverentes e excêntricas Tais fatores tornaram o grupo um notável expoente do rock cômico Gênero antagônico ao rock alternativo Que seus integrantes vinham aplicando no repertório da banda Utopia A banda esteve em atividade durante poucos meses Pois em 1996 um trágico acidente aéreo de comoção nacional abreviou seu sucesso Todos os membros da banda morreram quando a aeronave no qual voavam Com destino a Guarulhos se chocou contra a Serra da Cantareira Em seus oito meses de trajetória Eles gravaram um único álbum de estúdio Mamonas Assassinas Lançado em junho de 1995 E que vendeu mais de 3 milhões de cópias no Brasil Feito que lhes rendeu um certificado de disco de diamante Comprovado pela Associação Brasileira dos Produtores de Discos A ABPD Duas músicas desse disco Vira Vira e Pelados em Santos Foram incluídas entre as 10 canções mais ouvidas do país No ano de 1995 Além disso Foram lançados de forma póstuma Reunindo tanto materiais inéditos Quanto gravações antigas Álbums como A Atenção Creuzebec A Baixaria Continua Em 1998 Ao Vivo em Valinhos Em 2002 Mamonas Ao Vivo em 2006 One 16 Hits Em 2009 E Pelados em Santos em 2011 Mamonas Assassinas Foi uma das pioneiras do gênero do rock cômico no Brasil E continua sendo celebrada E segue influenciando o cenário nacional da música Mesmo muito tempo após seu fim Atualmente O seu único disco lançado Prevalece como um dos 10 álbuns mais vendidos do Brasil Em todos os tempos As letras das canções do grupo Geralmente continham críticas sociais Em Robocop Gay Dinho e Júlio Hasek Criticavam os preconceitos contra a homossexualidade Já na canção Mundo Animal O vocalista faz referência a caça das baleias E caracteriza um homem como cruel A banda também se mostrou contra as propagandas exageradas na música 1406 Canção cujo próprio título se refere a um número de televendas Após ser lançado um documentário em 2009 Mamonas para sempre Dirigido por Claudio Cano Estreou essa semana nos cinemas O filme que vai mostrar como esses 5 rapazes Ganharam não só os palcos e as telas da TV Mas o coração de todos os brasileiros E na minha coleção Veja os itens que tenho até agora sobre a banda Vamos começar pelo citado documentário Mamonas para sempre Lançado em vídeo pela Europa Filmes Também conhecido como Mamonas o Doc Dirigido por Claudio Cams Que mostra a trajetória da banda Desde antes da fama Até o auge da carreira em 1995 O programa por toda a minha vida da Rede Globo Ganhou um especial em 2008 dos Mamonas Que foi lançado em DVD em 2009 Esse documentário traz imagens de arquivo Dramatização e depoimentos de amigos Familiares e profissionais Que acompanharam de perto a carreira dos músicos Esse show ao vivo Arquivo Familiar É o segundo álbum de vídeo dos Mamonas Assassina Lançado em 2002 O DVD traz um show realizado pela banda Na cidade de Valinhos No dia 16 de janeiro de 1996 Em comemoração aos 100 anos da cidade É um material muito raro MTV na estrada Mamonas Assassinas É um documentário dos Mamonas Assassinas Exibido pela MTV Brasil em 1996 Foi lançado em VHS no mesmo ano E relançado em DVD em 2003 Acompanho o grupo em vários shows Realizados pelo Brasil em 1995 Onde se tem registros Da passagem da banda aqui em Porto Alegre E também em Florianópolis Além de trechos dos respectivos shows Entrevistas com os integrantes E outros materiais Esse DVD eu comprei na Eu Vi de Levou Então a nostalgia é em dobro A capa é bem colorida e horizontalizada Já a parte interna tem os créditos da produção E as fotos do grupo Já a versão em VHS Apresenta a mesma capa do disco O conteúdo é o mesmo do DVD Inclusive com os clipes bônus Agora um item muito raro Lançado em DVD O musical Mamonas Isso mesmo Lançaram um DVD especial Do musical dirigido Por José Posse Neto A embalagem é gigante E muito bem lustrada Como curiosidade O elenco principal é diferente Ou do filme Temos apenas o Rui Brissac Como o Dinho E Adriano Torres Como o Júlio Tem até a Yudita Mashiro Como o Bento Só que esse DVD Não é o show na íntegra Trata-se de um material De divulgação do mesmo Tudo em uma capa Ricamente ilustrada Mostrando em uma cena Referência de todas as músicas Dos Mamonas Além de um adesivo Vem um encarte colorido Com as notas de produção E informações sobre o elenco Bem como a produção Contando suas histórias E os desafios Da produção do espetáculo E com esse visual Maravilhoso de quadrinhos Misturando fotos E ilustrações Referenciando a cultura pop Dos anos 90 Música Realmente um material Muito raro Pois eu comprei No Mercado Livre E não sei Se foi colocado A venda em lojas Ou foi disponibilizado Para quem fosse Presencialmente Assistir o musical Ou até para a imprensa Coloque aqui embaixo Nos comentários Caso você saiba Mais sobre isso Sei que foi lançado Em 2016 Pela miniatura Nove Produções Artísticas Música O CD é original da época Mas foi comprado esse ano Na época dos mamonas Eu tinha apenas A fita cassete Que infelizmente Acabei vendendo Hoje é possível Encontrá-la Mas ainda não encontrei Por um preço legal Até a finalização Desse vídeo Então Quando eu conseguir Essa E mais outros materiais Eu farei Uma segunda parte Mostrando O encarte Possui as letras De todas as músicas É isso que a mídia física Nos proporciona É esse ritual De dedicar esse tempo Para colocar o CD E ver o encarte É realmente Um ritual De escutar a música E viajar pelo tempo E como eu sou fã Eu sei as músicas de cor E é muito incrível Artistas que acabam Transformando o álbum todo Como a música de trabalho Pois todas Tornaram-se Tão populares Que fica Muito difícil Escolher apenas Uma Para representá-los O símbolo deles Com essa releitura Da Volkswagen É hilária Pois não consigo ver Um carro da Volkswagen Sem lembrar Dos mamonas E agora A maior Raridade Da coleção O vinil Do Utopia Original De época Muito antes Da fama Que não vendeu Muito na verdade Acredito Ter visto Uma entrevista Do Bonadio Dizendo que Foram feitas Apenas mil Cópias E essa aqui É uma delas Ela está assinada Pela antiga dona E isso dá Uma cara Mais histórica Ao disco Pois essa pessoa Deve ter comprado Na época do lançamento Quando o grupo Não era famoso E claro Não pude resistir E coloquei O disco Para tocar O som deles Era muito parecido Com os Titãs Legião Urbana Para Lamas Enfim Tinha uma pequena Dose de humor Na apresentação Mas nada parecido Com o que estamos Acostumados E outra peça Bem legal É o vinil Relançado Dos Mamonas Com a mesma Capa original Mas com alguns Encartes Um deles Vem com o logo Da banda na frente E a listagem De músicas No verso O segundo Além de encontrarmos As letras Da música Serve como envelope Para o disco Agora vermelho E com gramatura Igual aos importados É um espetáculo visual Colocar na agulha Ouvir o disco E ver todo esse material gráfico Com a música no fundo Isso tudo é muito imersivo É essa A proposta Do disco do vinil O som É diferente Do mesmo álbum em CD Eu não tenho Um conhecimento musical O suficiente Para dizer Qual o melhor Mas posso afirmar Que os dois Têm suas características Eu entendo isso Como experiências diferentes Em breve Estarei colocando um vídeo Mostrando o toca-discos Que eu tenho E claro Ele tem história E por último Mas não menos importante O cartaz original De cinema Que aqui na coleção Vai ganhar um lugar Especial E olha só Onde é que veio parar Aqui na minha moldura Igualzinha Do cinema Eu fiz essa moldura Para enfeitar A minha salinha de cinema Que caso você não conheça Eu vou deixar aqui em cima No card E o melhor Além de ser Retro iluminada Eu mesmo posso Colocar os pôsteres Que eu quiser Trocar toda hora E é só ligar A luz Que ela fica bem viva A luz Que ela fica bem viva E é só ligar E é só ligar A luz Que ela fica bem viva A luz Que ela fica bem viva E é só ligar E agora eu quero saber de vocês, a banda marcou alguma época da sua vida? Vocês têm algum item na coleção? Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo, porque a gente tá de volta!